A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 15 de julho, uma sexta-feira. É claro que nada justifica a agressão sofrida por dois funcionários de uma terceirizada da CPFL nesta quinta-feira em Araraquara. Ora, os dois estão simplesmente no lugar determinado para o corte da energia elétrica, talvez pela falta de pagamento de duas, três, quatro contas ou qualquer outro motivo, mas qualquer que seja o real motivo, ninguém pode sair dando porrada e querendo justificar que o impedimento do corte vai ser decidido na pancadaria ou quebra de aparelhos ou danos ao veículo. É verdade que os trabalhadores, eles foram ao lugar errado, no dia errado, na hora errada, ainda que cumprindo com o seu dever. Mas nada, nada mesmo se justifica, nada teríamos que ter convivido com essa agressão. O diálogo é o problema, não que vá se resolver o problema, que supostamente seja a falta de pagamento, sei lá, mas a solução está em devo quatro, vou acertar uma agora, outra pago depois e assim por diante. A vida, nesses últimos tempos, tem sido assim para o acerto dos compromissos. Mas o que nós temos visto é que os exemplos que vêm lá de cima, o que se observa é que cada vez mais as pessoas adquirem confiança, adquirem poder, força, o direito de apanhar ou bater, de matar, sei lá, se morrer, pois essas pessoas são alimentadas por uma retórica estabelecida num país que daram 38 na mão do cidadão, nós teremos resolvido todos os problemas da humanidade, problemas da economia, dificuldades trabalhistas e assim por diante. Mas não é bem assim, gente. É lógico que também nós não podemos e nem devemos tornar todos os cidadãos submissos ao poder econômico das grandes empresas que criam normas do jeito que elas querem e tem que ser do jeito que elas determinam, exigem. E na maioria dos casos, você vê e sente a imposição das grandes operadoras e concessionárias. Primeira regra é você paga, depois vamos discutir o seu problema. Mas não é assim. Vamos discutir agora. E se você vai para a discussão, você pega uma fila de um quilômetro para poder chegar no fim, já está nervoso com todo aquele tempo de espera? É evidente que não são todas as empresas que agem com esse tipo de comportamento. Algumas são mais flexíveis, como é o caso do DAI aqui em Araraquara, que às vezes erra ao fazer a leitura de uma conta de água. E antes de se tornar irredutível na discussão do problema, abre as portas para as conversações. Mas aquelas que estão longe demais e só fala por telefone, elas estabelecem regras que para poder mudá-lo ou mudá-las tem que realizar um conclave. Vejam que em Lusiânia, aqui no estado de São Paulo, um funcionário da CPFL foi assassinado a tiros quando desligava a energia elétrica de uma residência no centro da cidade. Se há medidas a serem tomadas numa composição governo e concessionárias que sejam discutidas e feitas, a proteção da concessionária está garantida. É preciso, no entanto, que se avalie a situação da pessoa que está economicamente endividada. Antes do corte, creio eu, precisaria ter o diálogo de uma assistente social, um canal para avaliações, não é mandar o cara ir para a fila, ou então não é mandar cortar a energia elétrica. Antes que saibamos dos problemas que estão ocorrendo, basta ficar uma conta atrasada, já vem um bruto aviso em vermelho, sujeito a corte. Primeiro que o devedor, ele sabe que deve. Segundo que é uma exposição do ser humano ridicularizando o ser humano, imaginando que a dívida do consumidor tem que ser necessariamente vista pela cidade inteira. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho